é bom galera hoje é dia de manutenção na horta galera isso mesmo já comprei aqui ó o esterco né esterco de curral ó a Lulu vai me ajudar hoje né filha você vai me ajudar hoje só esse milho aqui ó que pode que tá nessa sacolinha aí ela vai me ajudar hoje tá aqui né e a gente vai fazer a manutenção aqui da horta pessoal vai ser uma manutenção mais para deixar o solo mais fértil tá é claro que precisa de colocar mais coisas né mas eu vou usar aqui esterco de galinha e o esterco de ave tá aliás o esterco de galinha que é o esterco de ave e aqui o esterco de curral que é o esterco de boi tá bom então a gente vai dar uma espalhada aqui misturar a terra e eu comprei algumas sementes espalhadas para poder plantar também pessoal já tem algumas coisas plantadas aqui mas vai ficar muito melhor vocês vão ver como que vão ficar tá aqui ó é o seguinte quando a Lulu tá aqui a gente eu tenho que soltar algumas galinhas tá vendo que ela gosta de soltar e é bom também né pessoal eu vou revezando então tem muita gente falar o espaço é pequeno bom pessoal primeiro que o espaço não é pequeno tá que deve ter mais ou menos é dois metros dois metros e meio assim de comprimento né e um metro e meio de largura de profundidade é bem alto arejado tá vendo e o que que acontece gente é elas estavam em uma gaiola então é tudo bem que não deixa de estar preso mas aqui elas estão sendo bem cuidado tem carinho tem um espaço maior mas elas estavam numa gaiola então entre a gaiola e tem um galinheiro assim é preferível galinheiro né galera e o que que acontece eu solto vou revezando e solto elas para poder ficar catando os bichinhos aqui no terreiro tá mas enfim o assunto hoje é a manutenção né vamos fazer a manutenção do do nosso lança horta aqui tá então vai acompanhando aí pessoal o galeró eu vou tá espalhando aqui na horta o esquerco tá em diferentes partes qual que é o meu objetivo aqui gente gente é só jogar o esterco por cima não tá você vai colocar o esterco por cima mas depois você tem que fazer uma mistura com a terra aqui para ficar bem homogênea bem misturada tá o esterco não pode ficar só por cima porque gente não sei se vocês já tiveram essa experiência é o esterco ele é um excelente adubo né porém e ele meio que impermeabiliza a terra se você deixar ele só por cima tá então o que que vai acontecer é o que que vai acontecer galera quando você regar vai dar uma falsa impressão que a terra tá úmida mas a terra não vai tá úmida pessoal o esterco vai tá úmido então você vai achar que você já molhou o suficiente a terra né ó e na verdade é o esterco que tá molhado então a sua planta ela vai começar a sofrer um estresse aí ela vai começar a secar tá pessoal colocar aqui cantinho também não sei como é que vai sair a filmagem porque eu tô gravando sozinho com a mão só tá então é não sei como é que vai sair está dando para vocês ver nitidamente então espalhei né pessoal ó espalhei bem aqui na horta e o que que eu vou fazer agora agora eu vou jogar um pouquinho também de aliás eu vou deixar para fazer depois o esterco aqui de galinha ó eu vou jogar depois primeiro eu vou misturar aqui a terra aqui ó o que que vocês vão fazer assim que você jogar o esterco vocês vai misturar com a terra tá pessoal tem que fazer isso gente vocês tem que fazer isso porque senão vocês não vão ter um bom resultado tá vocês fazendo isso aqui fica mais fácil para terra para a água né penetrar na terra e levar assim os nutrientes e os benefícios do esterco pessoal além dele adubar ser uma adubação aí é orgânica né ele ainda vai manter a umidade da terra ele ainda vai manter a umidade da terra aqui tem um pezinho de couve ó que eu plantei deixa eu tentar fazer isso daqui ó tá vendo gente então eu vou ter que fazer isso aqui ó isso daqui é bom você fazer de seis em seis meses essa reposição tá você comprar um esterco e fazer essa reposição aqui prontinho galera olha só já fiz a reposição aqui do esterco tá coloquei esterco de vaca esterco de galinha já misturei toda a terra como vocês viram aí né com esterco como eu disse para vocês não é bom você só jogar o esterco por cima porque pode impermeabilizar a terra né e quando você for regar dá uma falsa aparência de terra molhada mas na verdade não vai estar molhado tá bom é o próximo passo agora galera que que eu vou fazer eu comprei algumas sementes eu comprei algumas sementes deixa eu mostrar aqui para vocês ó o que que eu vou plantar ali é deixa eu pegar a semente aqui ó bom comprei semente de alface tá é coentro é mostarda e por último é espinafre tá então eu vou samiar ali no canteiro é bem simples é só você fazer uma covinha rasa né e samiar e vamos que vamos melhorar esse espaço ali ó deixa ele mais bonito mais cheio de coisa né e aos pouquinho tá indo galera graças a deus aqui ó mostrar para vocês como que tá ficando aqui ó os pepinos os pezinhos de pepino que eu plantei aqui ó já tá indo para frente já tá desenvolvendo tá galera plantei lá na horta também tá ficando top olha lá Lulú ó Lulú acabou de chegar Lulú falou que me ajudou mas não me ajudou não tava brincando com Bidu né filho já deu comida para as galinhas né amor ó então é isso daí espero que vocês é tenham gostado tá agora nós vamos plantar ali a sementinha mas em breve aí vocês vão ver que vai ter muita coisa diferenciada aqui na horta espero que as dicas tenham ajudado vocês aí galera sobre a manutenção da horta que você tem que fazer de 6 em 6 meses tá bom que Deus abençoe cada um poderosamente fiquem com Deus e até o próximo vídeo não deixa de curtir comentar compartilhar e se você não me segue me segue que tem muita coisa legal tchau tchau pessoal tchau tchau